Nóis tem camaro e mil e cem Tem champanhe do mais caro, novinha então vem que tem Nóis tem camaro e mil e cem Tem champanhe do mais caro, novinha então vem que tem Pra quem contava moeda agora eu conto cá de cem Não pega seu tempo agora perguntando de onde vem Onde MCC ano passa das gostosas vem que vem Joga mais champanhe nas caças hoje não tem pra ninguém O rolê tem frontier e mil e cem O que você quer beber pode escolher que tem Nóis tem camaro e mil e cem Tem champanhe do mais caro, novinha então vem que tem Nóis tem camaro e mil e cem Tem champanhe do mais caro, novinha então vem que tem Nóis tem camaro e mil e cem Tem champanhe do mais caro, novinha Então vem que tem Nóis tem camaro e mil e cem Tem champanhe do mais caro, novinha então vem que tem Pra quem contava moeda agora eu conto cá de cem Não pega seu tempo agora perguntando de onde vem Onde MCC ano passa das gostosas vem que vem Joga mais champanhe nas caças hoje não tem pra ninguém O rolê tem frontier e mil e cem O que você quer beber pode escolher que tem Nóis tem camaro e mil e cem Tem champanhe do mais caro, novinha então vem que tem Nóis tem camaro e mil e cem Tem champanhe do mais caro, novinha então vem que tem DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Nóis tem camaro e mil e cem Tem champanhe do mais caro, novinha então vem que tem Nóis tem camaro e mil e cem Tem champanhe do mais caro, novinha então vem que tem Nóis tem camaro e mil e cem Tem champanhe do mais caro, novinha então vem que tem Nóis tem camaro e mil e cem Tem champanhe do mais caro, novinha então vem que tem